Olá, boa noite. O Link Espírito Santo está no ar e você vai ver. Policial militar é afastado após agredir casal no meio da praça em Domingos Martins. Nunca foi, não é e nunca será o procedimento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a Polícia Militar extremamente hordeira, disciplinar, legalista, cidadã, que preza pelo respeito aos direitos humanos. Nós pregamos isso, inclusive, isso aprendido na academia da Polícia Militar, Jovem é preso por ameaçar policiais que prenderam Marujo no Estado. É uma ameaça aos policiais, é uma ameaça para o próprio Estado. Isso a gente não vai tolerar. Depois de 2013, chuva do último fim de semana foi a que mais causou mortes no Espírito Santo. Olha só a marca ali embaixo da varanda. E não é só isso, aqui eu estou numa parte baixa. Para vocês verem até onde a água chegou, olha aqui. Eu tenho 1,87m de altura. Olha onde veio a água e ainda invadiu essa garagem. E só aqui no Link você fica bem informado com as notícias de outras regiões do Estado. Olá Juliana, olá você que acompanha o Link Espírito Santo. A gente fala sobre a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região norte. Vamos agora a Cachoeiro saber os destaques do sul do Estado. Nós vamos mostrar que foi feita uma análise criteriosa e o Corpo de Bombeiros e Frentes de Trabalho em Mimoso do Sul divulgaram os itens de maior necessidade para a doação. E também a situação de Muniz Freire, que também foi atingida pelas fortes chuvas do último final de semana. É daqui a pouco. Mas agora a gente vai ao norte do Estado para saber os destaques de São Mateus e região. E o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, Grupo Teatral Ascensão, apresenta Paixão de Cristo nesta sexta-feira. Daqui a um pouquinho, os detalhes do Link. Vamos agora saber o destaque de Colatina. Olá, hoje veremos que os preços dos ovos de chocolate esse ano estão mais caros em Colatina. E mais uma vez, o consumidor deixou as compras para a última hora. E ainda, músico Alexandre Lima morre após mais de 10 anos em coma. É um artista, um artista não parte, ele deixa uma história para a gente. Hoje é quinta-feira, 28 de março de 2024. O Link Espírito Santo começa agora.